E outra missão da Força Aérea Brasileira é o transporte de órgãos para transplantes. Só neste ano, a FAB já transportou 170 órgãos. Mesmo com a pandemia, o número já é maior que todo o ano passado. Quem vê a Alícia hoje concentrada nos livros ou vaidosa, caprichando no batom? Não imagina que a menina teve que lutar pela vida com apenas dois anos de idade. Em 2011, a Alícia foi diagnosticada com miocardiopatia dilatada e ela teve indicação de transplante. E a vitória só foi possível com o coração novo para a Alícia e a ajuda da Força Aérea Brasileira. No dia 8 de fevereiro de 2012, logo cedo, a notícia de um coração chegou para a gente e foi assim... A gente não consegue nem explicar o que a gente sentiu no momento. A nossa equipe da TV Brasil acompanhou essa história e registrou o agradecimento emocionado de Gisele à equipe da FAB em 2019. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Porque se não fosse o trabalho de cada um de vocês, hoje eu não estaria com a minha filha aqui. Desde 2017, a FAB passou a disponibilizar exclusivamente uma aeronave 24 horas por dia para levar os órgãos ao local onde está o receptor. O pedido para transporte é demandado pela Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. De janeiro a setembro deste ano, a Força Aérea já transportou 170 órgãos ou tecidos. Mesmo com a pandemia, o número já é maior que todo o ano passado, quando a FAB transportou 167 órgãos. Nos últimos quatro anos, a FAB já ajudou a salvar 933 vidas. As asas que controlam, que defendem e que entregam o território nacional são as mesmas asas que levam esperança aos brasileiros que mais precisam de ajuda. Nós só temos a agradecer por esse trabalho e dedicação da Força Aérea Brasileira.